E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, tenho mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui da nossa série aqui, tentando completar as latas da Coca-Cola Marvel 2024, mas dessa vez eu trago mais garrafas, não sei se é só aqui na minha região, se vocês puderem deixar aí nos comentários, aqui na minha região eu não encontro mais latas diferentes, garrafas eu estou encontrando os personagens diferentes, mas aqui na minha região as latas eu só encontro o Capitã Marvel, Shang-Chi, o Deadpool e o Colossus, não consigo encontrar outras latas. Enquanto eu não consigo encontrar as latas, eu estou trazendo aqui as garrafas que também tem os personagens e estou mostrando para vocês um pouco o que eu estou encontrando aqui e as variedades que você consegue encontrar de personagens das garrafas, porque as latas simplesmente na minha região não tem. Então vamos começar aqui com o Demolidor, aqui, ela estava na geladeira, então ela estava um pouco aqui suada, mas vocês podem ver aqui o Demolidor, muito legal aqui. Garrafa de 600ml, aqui, o QR Code, da Scanei e Colecione, muito legal aqui. E o outro aqui é o Blade. O Blade aqui é o Cansador de Vampiros, bem legal aqui. Infelizmente eu não estou conseguindo encontrar as latas, eu queria completar a coleção das latas, mas do jeito que está indo eu acho que vou completar as garrafas primeiro. Não era meu foco as garrafas, mas eu acho que vou acabar completando a coleção das garrafas primeiro, porque está muito mais fácil aqui na minha região encontrar as garrafas do que as latas. E como mostrando esse Blade aqui, junto com as latas, se não me engano acho que eu já mostrei, foi 9 personagens, se eu não estou enganado né. São 5 garrafas e 4 latas. Então a gente já mostrou 9 personagens aqui dos 38, se eu não estou enganado né. Uns falam que é 36, outros falam que é 30, outros falam que é 38. Se vocês souberem certinho qual é a quantidade total da coleção, deixa aí nos comentários. Que cada um fala, que eu peguei várias informações, cada um fala uma informação diferente né. Eu estou seguindo um padrão que são 38 personagens né, uma lista que eu encontrei. Mas caso vocês tenham uma informação né, mais correta né, uma lista né, mais oficial, deixa aí nos comentários para eu dar uma olhada. Então aqui o Blade e o Demolidor. Dois personagens novos aqui, que vão para minha coleção aqui, da Coca-Cola Marvel 2024. E agora eu só não sei se eu vou guardar só o rótulo, ou vou guardar a garrafa junto. Agora eu não sei. Então é isso pessoal, esse foi mais um vídeo aqui da nossa série. Tentando completar as latas da Marvel 2024 da Coca-Cola. Versão garrafa. E como eu disse, eu não estou conseguindo encontrar as latas. Mas se eu encontrar as latas, ou encontrar personagens novos aqui de garrafas, vou trazer aqui para vocês, e vamos tentar pelo menos completar todos os personagens. Acho que vai ser meu fogo melhor aqui, eu vou poder mostrar um personagem de cada item. De cada personagem dessa coleção. Porque eu não sei o que aconteceu, as latas não aparecem. Então é isso pessoal. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o JTurbo. E até a próxima.